Maria Gratia Plena Ave, Ave Dominus, Dominus Tecum E dicta tu e muri elibus E benedictus E benedictus Tronos ventus E benedictus E benedictus E benedictus Maria 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 Gratia Plena Maria Maria Gratia Plena Maria Gratia Plena Gratia Plena Ave 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 E vem, vem, vindo, todos os ventos. O vento és tu, Jesus. Amém. Amém.